Bom gente, a história da MC começou na época das mulheres frutas, quem não lembra né? É, quando a Angélica Duarte resolveu se lançar como a carambola em uma rede social. Bom, a ideia pegou e a primeira música autoral foi logo nas primeiras semanas bastante curtida pelos amigos da rede e também da comunidade. Angélica Duarte, bom dia MC Carambola, tudo bem? É, bom dia André, tudo ótimo, bom dia com os alvenites da rádio Itaipava 98,7 FM, tudo ótimo. Bacana, gostei aqui, então como é que foi isso aí? Você começou, pintaram as frutas, tinha ali a... A melancia, a melão, né? Mas era tudo mulher fruta, na verdade era tudo dançarina, não era cantora. Aham, é verdade. Então eu resolvi fazer um... vamos supor, um site, no caso na época era o Orkut, que era muito do que hoje em dia, né? Já se deixamos de lado, isso agora é Face. Aí eu criei Mulher Carambola pro meu nome. Eu falei, ah, eu vou botar meu nome no Orkut como Mulher Carambola, pra ver o que que vai dar. Aí eu botei, depois de dois anos, mais ou menos, eu resolvi compor a primeira música, né? Que veio do nada, essa com a Manta Sorrajada, veio do nada, na minha mente, eu comecei a escrever. Sentada no meu quintal, eu comecei a escrever. Aí surgiu essa música, aí eu resolvi, falei, pô, Mulher Carambola, não quero mais virar mais uma mulher fruta. Então o que que eu resolvi fazer é botar MC, MC, mestre de cerimônia, MC Carambola. Porque não tem, né, no caso na verdade não tem, MC, uva, eu sempre digo isso e sempre vou dizer. Não tem MC, é, melão, mas tem as mulheres, mas MC não, MC só eu, a Carambola. Bacana, você sempre gostou de funk, é? Pra dizer sério, sempre. Sempre gostava de funk, você é de São Gonçalo, é? Sou de São Gonçalo. Fala, galera, ela se amarra, gosta de funk, não é isso? Agora conta pra gente uma coisa aqui, é, essa, essa, tem um lado aí da Carambola, uma historinha, que é azeidinha, como é que é isso aí? É, que tudo me pergunta, por que MC Carambola, por que Carambola? Aí eu sempre respondo o motivo da Carambola, a Carambola é uma fruta exótica, né, é uma fruta que em São Gonçalo você não encontra ela em mercado, ou você tira ela no pé, ou você vai no Rio e compra ela no saquinho, que é super caro, entendeu? É amarela, dá conta dos meus cabelos, né? É isso que eu ia falar aqui. Dá conta dos meus cabelos, é... Simples, a riqueza, a prosperidade. A prosperidade, né, o brilho. E o detalhe mais importante é que quando corta ela vai virar uma estrela. Hum, entendi. Quando corta vira uma estrela. Bacana demais. Então você tá aí agora trazendo aí na bagagem os batidões, né, que é bochecha rosadinha. Rosadinha com a amante assorrajada. A amante assorrajada. Como é que essa aí, é... 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 Bochecha rosadinha. Como é que surgiu isso? Você compôs a composição do Silêncio, sabe? É, eu mesmo componho com as próprias músicas. Ah, eu, de uma, você sabe como é que é, a gente escreve uma, de uma já vai surgindo outra, de outra já vai, o compositor, ele nunca para, né? Ele sempre tem umas novas ideias, então, eu fui de uma pra outra, de outra pra outra, eu mesmo fui compondo e ela foi surgindo naturalmente, né? E pra aí, como eu não gosto, assim, do funk muito vulgar, porque as crianças hoje em dia tão curtindo o funk, né? É verdade, é verdade. Então a gente faz aquele funk light. Eu digo que o meu funk é o funk light. Dá pra ouvir todas as idades, desde o bebê até os mais velhinhos, então, e dá pra curtir, dançar, sem ostentação, não fala nada de... nada a mais do que ter que falar mesmo. É uma música light. Dá pra curtir legal o batidão. Agora, muito trabalho com esse CD, né? Com pôr, entendeu? E aí, a gente tá tocando aqui, é... Com a amante é só rajada. É só rajada. Como é que é isso? A letra é... É meio complicada, porque fala de mim mesma, mas não é que eu tenha amante, tá? Não, não, não. É bonitinho pra brincar isso aí. Isso, eu sou casada, não é que eu tenha amante, mas só que eu criei essa... Assim, como essa música surgiu do nada, eu resolvi escrever, eu achei que a letra era legal e resolvi gravá-la, entendeu? Mas não tem nada a ver com a MC Carambola, embora eu falo, meu amante me falou. Meu amante nunca me falou nada, porque eu nunca tive um amante. Tá certo, então, vamos ver um pouquinho aqui de MC Carambola. Olha aí, com a amante é só rajada, né? Tem pava 98,7. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais com ela. Quip, 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 quip. Né? A gente se encerra o telefone aí pra contar com mais uma vez. Com certeza. É meu Facebook, no caso, né? Aliás, meu blog, tá? MC Carambola.blogspot.com.br, tá? Facebook é só entrar como Angélica Duarte, que me encontra lá, tá? Tem a minha fanpage, que é MC Carambola. E tem a minha assessoria, que é a panela de assessoria. É 021-7704-1732. 021-7704-1732. Agora você, com esse nome de fruta, Carambola, tem uma história engraçada aí que você vai falar pra gente rapidinho aí, pra galera aí, alguma coisa que já aconteceu? Alguém já chegou pra você? Sei lá, Carambola é legal, é bacana, tem alguma história? Já é. No caso, houve, até há pouco tempo agora, eu fui num programa de TV, né? E o apresentador falou que o médico indicou pra ele, pra ele comer uma vez por dia Carambola. Tá certo. Tá, porque era bom pro coração. Aí eu achei até, não sei, uma coisa, porque eu vi uma matéria que a Carambola tava matando, né? Aí ele veio falar isso pra mim, que o médico indicou. Ah, é? Tá, tá, tá. Foi um complicado pra você, hein? É, pois é. Tá certo então, gente. Gabriela, é, MC Carambola, bacana demais, Angélica Duarte e Gabrião Bosch aqui no estúdio da Rádio Steypava FM. Vamos então aí tocar mais um pedacinho e a gente volta aí do sorteio. Gente, bom demais aí ter vocês aqui na Rádio Steypava. Obrigada a sua satisfação. Sempre abertas, tá bom? Obrigado, André. Sucesso aí na carreira de vocês, tá bom? Tá bom. E vamos que vamos então. Vamos lá. Acabar de tocar aqui, a gente volta aí falando do resultado da promoção aí dos CDs, tá beleza? Beleza. 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 Obrigado.